Música Expectativas altas e ansiedade no ar era assim o ambiente no Cineteatro Alba de Albergaria Adega perante a peça A Grande Estreia no dia 27 de março pelas 21h30. Os atores que são uma referência e a hipótese de uma noite bem passada. Uma peça escrita por Daniel Navarro e Patrick Andikar e a encenação de António Pires demonstra um protagonista de uma peça completamente inexperiente é o filho do produtor. E é caso para dizer que uma grande cunha pode ser meio caminho para um enorme fracasso. Os atores, o seu desempenho e também que a gente escreveu a peça. Tendo como protagonistas principais Ana Bola e Pedro Diogo estes representam a Diva e o Canastrão o principiante e inexperiente ator e uma pequena trupe de falhados deambulam pelo palco numa sessão de equívocos a que não conseguem pôr termo. Sou a maior parte dos atores são atores de renome nacional e isso também me atriu a vir ver a peça não conhecia nada da peça e isso para mim também foi uma surpresa portanto a intenção também era essa era não conhecer nada da peça e vir descobrir aqui o que é que era a peça. O marido alzente! Maravilha! Não contava contante! Isto vai permitir-me apelhar o meu flan! O resultado foi tão bom que estou com o olho completamente vermelho de chorar de rir. Foi um desempenho brilhante e a peça está muito bem descrita. Sorrisos nos gostos e boa disposição foi o resultado marcado pela peça nos espectadores terminando a noite com a moral positiva face aos contraventos dos tempos que decorrem. e aí e aí